O bioma é preservado no decorrer das gerações, porque ele é vital para a segurança da vida no planeta, já que grande parte do oxigênio que se cura no planeta, ali vem desse bioma. Tá certo, pessoal? A gente está vendo aqui a maior quantidade de água doce do planeta, aqui ó, na embarcação tipo de paratólico, aqui utilizado também, como eu falei para vocês, existem várias habitabilidades, dentre elas, o laví aquático, o pessoal utilizando no final de semana, no domingo, com os amigos, com a família, para passear aqui as margens da Baía do Guajará, é muito legal, em contato diretamente com a natureza, respirando um ar puro, porque o privilégio que você aproveita é exatamente o fato de você respirar um ar puro, advindo da floresta amazônica. Então, aquela embarcação lá na frente, aquela embarcação do pesco já é só de um maior, mas eles também pescam peixes com maior dimensão que geram um maior valor agregado, então há uma agregação maior, Esses peixes geralmente são pescadas amarelas, são peixes de tamanho bem superior, e esses peixes eles agregam um maior valor. Eu vou falar para vocês aqui, o pessoal utilizando aí, para juntar aqui na feira-clás, está vendo aí, na tarde, tudo, né, se divertindo, em contato, em contato, em contato com a natureza, nada mais surgido, é tão relaxante, né, sem estar em contato diretamente com a natureza, aproveitando, né, os violões, os violões, como é esse mesmo, aqui é o Amazon, mais violões que a violão, na verdade, a ventilação aqui, é só você, você tem que botar uma rede aqui, se deitar aqui na rede, e... que é super ventilado, tá, a ventilação, e a gente está recebendo uma ventilação fundo, né, o oxigênio puro, adivinho aqui da palestra, pessoal, se divertindo aí, no final de semana, né, tá, bem, tá, muito legal aí, no final de semana aí, ó, pessoal aí, tá, tudo bem aí, ó, tá, tá, então é muito gostoso, você estar em contato assim, tá, então são privilégios que a, que esse bioma, ele oferece, tá, pessoal, você vê que a gente vê aí a, a floresta, né, uma, uma biodiversidade comestorável, essa floresta também fornece uma grande quantidade, de uma, uma fauna, uma flora incomestorável, né, e essa flora, ela, ela é utilizada, né, aplicável à beleza, na cosmética, né, existem muitos, muitos produtos, né, cosméticos que, que advém aqui da floresta, né, a partir do, do, do Buriti, por exemplo, do Bacuri, do Pucuassu, tá certo, são, são feitos, é, shampoos, óleos, né, e assim por diante, né, naturais aqui da Amazônia, né, utilizadas também na área da saúde, né, e na área também da, gastronomia, né, isso aqui tem uma fruta deliciosa, né, que é produzida aqui na floresta, o nome é Pucunha, né, então você, ela, ela assim, ela já tem uma oleosidade peculiar, né, então você pega a Pucunha, coloca na panela de pressão só com água e sal, né, não precisa colocar óleo, que ela já tem a oleosidade própria, e aí deixa passar uns 10 a 15 minutos, depois desse tempo, pessoal, pode tirar, ela tá pronta pra ser consumida, tira a casca, eu tenho umas que tem caroço, eu tô vendo, então você pega, toma aquela parte que entra a casca e o caroço, né, olha, eu vou te contar, uma delícia, no café da manhã, você toma no café da manhã, no finalzinho da tarde, no café preto, eu consigo um café preto, é uma delícia, muito gostosa dele, dá uma salve a vocês, e ela vem aqui da floresta amazônica, né, então são coisas assim, que a floresta amazônica tem, né, por exemplo, o cupo azul, o cupo azul, a gente tem...